Lembras-te, mãe Lembras-te, mãe, quando eu brincava aos barquitos E com outros pequenitos, tudo era bom a valer E agora, mãe, como o tempo já mudou E tudo, tudo passou, que havemos nós de fazer Lembras-te, mãe, quando eu saía aos recados Esqueci de ouvir afados na telefonia da tasca E tu pensavas que nem sequer te ligava E só com a malta andava, saído fora da casca Lembras-te, mãe, quando te pedia a coroa E corria por Lisboa, direito ao terreirinho E o guitarrista, que nessa altura lá estava Somente me acompanhava, se eu lhe pagasse um copinho Lembras-te, mãe, quando eu fugia da escola Saltava, jogava à bola E tu me ias buscar Era gaiato, quando saía ao portão E ouvia ver o calção Não queiras logo apanhar Lembras-te, mãe, como eu sinhava de veras Sem saber que tu eras O Natal que eu queria ter E agora, mãe, como o tempo já mudou E tudo, tudo passou Que havemos nós de fazer Lembras-te, mãe, como eu sonhava de veras Sem saber que tu eras O Natal que eu queria ter E agora, mãe, como tudo já passou Pois se Deus já te levou Que hei de agora fazer Que hei de agora fazer Que hei de agora fazer O que é isso?